Seguinte, voltamos com o nosso parceiro C&C. Dá uma olhadinha nos recados, nas promoções sensacionais. Inclusive, se você chegar na C&C, tanto na loja Dutra, quanto no Vale Sul Shopping, falou que assistiu o Jogo Aberto Regional, procura o Adriano. Tem promoção exclusiva pra você. Vamos ver. Olha só, começou a promoção dose dupla C&C. Na compra de um produto, você ganha o outro. São centenas de ofertas pra você escolher, com o dobro de economia. Aqui você encontra preços sem concorrências, em pisos, tintas, janelas, banheiros, cozinhas, acabamentos e muito mais. E lógico, você compra um e o outro sai grátis. E pra falar sobre essas promoções, você já sabe. Adriano Borges, mais uma vez com a gente. Boa tarde, economia com dose dupla. É só aqui na C&C, né? É só aqui na C&C. Boa tarde, Andressa. Carmo, boa tarde. E você que assiste o Jogo Aberto Regional. Dose dupla C&C. Vamos começar com uma torneira que é fantástica. Torneira para lavatório Zoom Logasa. Apenas R$ 18,90. Compra um, o outro é grátis. Mais uma oferta arrasadora na dose dupla C&C. Lembrando que você compra um produto e o outro é grátis. É isso aí. E olha só o piso no igreja que eu vou te oferecer. É o Clés Beige 45x45. R$ 12,80 ao metro quadrado. Comprando o primeiro metro, o segundo metro é grátis. Viu só? Aqui na promoção C&C, dose dupla, você compra um produto e o outro é grátis. Mais uma promoção, né? E continuamos agora aqui na linha Fartibela da Piau. Tomada 10 amperes, 4x2. Apenas R$ 7,50. Lembrando, compra uma, a outra é grátis. Lembrando que toda quarta-feira é a quarta-feira do aposentado aqui na C&C com ofertas exclusivas. Além disso, você vem aqui na C&C, encontrou produtos com etiqueta vermelha, é economia na certa. E economia que você não pode deixar de aproveitar. Olha só, cimento Votoran 50kg, CP3, exclusividade C&C R$ 16,90. E hoje é sexta-feira, dia da sexta-feira da mulher aqui na C&C, com uma oferta exclusiva como essa, não é, Adriano? Exclusividade que você só encontra aqui na C&C. Tinta Quentone Branca Sherry Williams, lata de 20 litros, só aqui você encontra. Apenas R$ 99,90. E nós esperamos você aqui na C&C no Vale Sul Shopping ou na C&C na loja Dutra. E lembrando que suas compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão. A variedade que você procura está aqui na C&C. Pode escolher. É C&C. Vem pra cá. Só reforçando o Vale Sul Shopping, o Adriano e na loja Dutra, a da C&C, você encontra o Gilson. Os dois vão atender vocês muito bem. É só falar que assistiu o jogo aberto regional pra ganhar muito mais descontos e fazer muito mais economia, tá bom? Gente, na noite desta quinta-feira foi eleita a musa do centenário do burrão. Veja quem foi a vencedora. Em 2014, o Esporte Clube Taubaté completa 100 anos. E para concorrer à vaga de musa do centenário, 13 meninas participaram da final do concurso. Isso é mais uma ação de marketing do clube, né? Mais uma ótima ideia do nosso grupo de marketing através do Ed Nelson, do Frederico. Pessoas totalmente capazes que movimentaram o clube aí nesses 5, 6 meses através de vídeos, através de ações aí pela cidade. E a musa é mais uma ideia, mais uma coisa que precisamos dessa representatividade aí com o pessoal. Essa musa vai nos representar durante um ano, um ano e meio aí, pra frente, até o ano do centenário, em eventos, em coisas, em ações que elas sendo feitas pra comemorar esse centenário. Mas este não foi o primeiro concurso para a musa do burrão. Em 1994, Andréia Salles venceu as concorrentes e foi a primeira musa do clube. Foi uma honra pra mim ter ganhado esse concurso, poder representar o Taubaté, estar à frente de tudo isso, né? E foi bom porque eu aprendi a ter disciplina, porque afinal de contas eu estava à frente de um time, né? Então eu tinha que manter essa minha postura pra que não denegrisse a imagem de ninguém, né? A etapa final do concurso deste ano contou com a presença de 10 jurados para avaliar beleza e simpatia. Antes, as meninas também foram avaliadas pelos internautas, que selecionaram 10 candidatas. Além de beleza, ela tem que mostrar conhecimento do clube, né? Mostrar que realmente torce pro Taubaté, que acompanha o time, que gosta de futebol. Vai ter esse requisito aí também, que ela vai ter que responder algumas perguntas sobre o clube. Então, né? Não basta ser só bonita, tem que ser tavatiana de coração. As três mais votadas foram escolhidas para representar o clube, mas a grande vencedora foi Ritiele Godoy, musa do centenário do Taubaté. Ai, olha, foi um carinho de todos, né? É uma emoção, nossa, que sem igual. Meu coração, como eu falei, meu coração tá mil. Nossa, é muito gostoso de receber cada carinho de cada pessoa, sabe? Que tá aqui. É uma emoção ser igual. E se Deus quiser, né, eu tenho certeza que ele tá me ouvindo e o Taubaté vai subir. Vai subir. E é isso, é uma felicidade que não tem como explicar, de verdade. Parabéns a Ritiele, que é a musa do burrão e que seja muito pé quente pra fazer o burrão também ajudar a subir de divisão, Antônio Carlos. Esse time aí tá mais bonito que o time do Paulinho McLaren, bem melhor, hein? Tá certo. Gente, mandar um beijo pro Paulinho Camargo, o Luiz Gustavo Demartini, o Bruno Atílio Demartini, que hoje tem festa da Mocai lá no Salão Real e no Espaço Cassiano Ricardo. Showzaço, muito bacana e eu vou curtir meu aniversário lá, depois da Instância Nativa. O aniversário dela é amanhã, gente. Ai, ai, ai. Vocês não foram convidados pra festa, né, eu? Não importa não, hein? Tchau. Tchau, gente, tchau, braço.